JIGPLAY E aí pessoal, bem-vindos ao canal Jigplay, quem fala é o Diego. Nesse vídeo vamos falar sobre Xenoblade Chronicles 2, galera. Jogo anunciado exclusivamente para o Nintendo Switch em sua line-up de 2017. Xenoblade Chronicles 2 é uma sequência do tão aclamado Xenoblade Chronicles que foi lançado para o Wii. E que teve também uma versão em 3D exclusiva para o Nintendo New 3DS. Para quem nunca jogou esse jogo, galera, para tudo se você nunca jogou e joga. Eu recomendo totalmente para quem é amante de RPG. O jogo já começa no ritmo frenético que transpassa uma emoção incrível. Conforme você vai avançando no jogo, cara a passo da história, você sente na pele dos personagens o que está acontecendo. Você vivencia tudo ali. A emoção que o jogo passa, a trilha sonora, a reviravolta do enredo, o personagem marcante. Tudo faz de Xenoblade Chronicles para o Wii ser um jogo único e obrigatório para todos os amantes do gênero de RPG. Como critério de informação para quem não jogou, Xenoblade Chronicles X do Wii U não é uma sequência do jogo do Wii. Embora tenha o mesmo nome com X no final e tenha algumas referenciazinhas, como a Monado lá, como o clipezinho do cabelo de uma personagem. O jogo é muito bom também, mas ele tem um foco maior na exploração e jogabilidade com os mechas, né? Boladão, os robôs feitos pelo mesmo designer de Gundam. E o enredo não é tão rico assim quanto o Xenoblade Chronicles do Wii, né? O Xenoblade Chronicles do Wii tem um foco muito forte no enredo e o Chronicles X muito forte na exploração. E o que o Xenoblade Chronicles 2 promete é continuar nessa pegada da história rica. Então, voltando a Xenoblade Chronicles 2, que o vídeo é sobre isso, o trailer divulgado do jogo mostra um campo verdejante tradicional da franquia Xenoblade. A gente consegue ver isso tanto no Wii quanto no Wii U. Esse local que é mostrado no trailer Xenoblade Chronicles 2 é chamado de Elysium. Nós não vimos esse local no jogo do Wii, porém é muito semelhante com o que foi mostrado no Wii também, né? Tem coisas que a gente vê ali naquele trailer que foi mostrado em Xenoblade Chronicles 2 que a gente consegue até assemelhar com os campos de Xenoblade Chronicles do Wii. Como, por exemplo, uma cidade bem parecida com a Colin Nine, um inimigo no formato de coelho que aparece logo no início do jogo Xenoblade Chronicles do Wii, aparece também no trailer de Xenoblade Chronicles 2. É mostrado no personagem principal que supostamente ele se chama Rex. A existência de um personagem principal, assim, pra mim foi muito importante. Porque Xenoblade Chronicles X do Wii U não tem o personagem principal definido. Você tem um avatar que você customiza logo no início do jogo. Diferente de Fire Emblem, que consegue colocar um avatar customizado no centro da trama, em Xenoblade Chronicles X o avatar é totalmente dispensável na maioria do tempo. Eu até diria que todas, assim, como eu não zerei Xenoblade Chronicles X eu não posso afirmar isso. E isso é bem diferente do Xenoblade Chronicles do Wii, porque o personagem principal do Xenoblade Chronicles do Wii é o Shulk. E o Shulk é um personagem principal super marcante. Sabe o Cloud Strife de Final Fantasy 7? Sabe o Chrono de Chrono Trig? Então, o Shulk é nessa pegada. Só que como o jogo é falado, né, ele é muito mais emotivo. O Shulk, ele tem uma participação ativa no jogo, sabe? Ele te envolve, ele te emociona. O Shulk é uma pessoa muito boa. Ele tem um envolvimento muito forte com os amigos. Então, ele é um personagem principal que é estrela que não cansa de brilhar em nenhum momento. E saber que tem um personagem principal no Xenoblade Chronicles 2 me deixou muito animado de reviver algo que aconteceu com o Shulk em Xenoblade Chronicles do Wii. Há também uma outra personagem que foi mostrada, a Ruiva. Supostamente, ela se chama Homura. E parece ter uma ligação muito forte com o Rex. Especula-se que, na verdade, ela é a alma da espada em que o Rex carrega. Espada essa que tem um estilo bem na pegada da Moneido de Xenoblade Chronicles do Wii. O formato não é o mesmo, mas a energia, a modelagem. Assim, é uma espada meio que mítica e lembra muito a Moneido. O vínculo desses dois personagens, da Rex e da Homura, é visto no trailer por diversos momentos. Com imagens, tem uma parte até que eles estão bem juntos. E outra coisa também é uma gema que é vista tanto na espada do Rex, quanto na roupa mostrada de Homura. Há uma terceira personagem, Lora, com uma roupa muito parecida com a de Homura. E uma gema idêntica à da roupa dela e da espada de Rex. Então a gente meio que entende que, além da espada de Rex, com a alma entre aspas, que seria a Homura. Deve ter outras espadas míticas lendárias com almas, como essa personagem Lora também. A gente consegue ver no trailer que tem alguns tipos de locomoção, como uma airship e uma montaria. No caso da airship, ela parece mais uma cidade. Então eu não sei se vai ser uma cidade itinerante, e você pode usar a própria cidade para se mover. Ou vai ser uma cidade no céu mesmo. Nada foi mostrado quanto método de batalha, mas tudo que indica será igual a um jogo do Wii e do Wii U. Porque esse método de batalha do Xenoblade é muito tradicional, é muito específico. Ele fica no limiar entre turno e action RPG. Pra quem jogou o Wii ou do Wii U, sabe o que eu tô falando. Pra quem não entende o que eu tô falando, fica difícil, no caso, explicar. Somente jogando mesmo, vendo o gameplay. A trilha sonora de Xenoblade é sempre um ponto alto da franquia. Em Xenoblade Chronicles 2 não poderia ser diferente. A gente já ouviu uma música maravilhosa no trilha anunciado. Porém, um dos mestres por trás da trilha sonora é nada mais, nada menos do que Yasurinori Mitsuda. Que é o responsável pela trilha sonora de o quê? Chrono Trigger, que é o RPG dos sonhos. É o Dream Team, né? Que tinha lá no Chrono Trigger. Inclusive, o Yasurinori Mitsuda. O Yasurinori também participou da trilha sonora de Xenoblade Chronicles 2. O restante da galera lá da trilha sonora também é pró pra caramba, eles são pró demais. E alguns deles trabalharam também na trilha sonora de Xenoblade do Wii e Super Mario 3D World. Xenoblade Chronicles 2 tem tudo para ser tão bom quanto o primeiro jogo apresentado do Wii. Seja história, trilha sonora e até mesmo na arte gráfica. Mesmo apelando pra um lado mais anime kawaii do que mais sério apresentado em Xenoblade Chronicles X do Wii. Xenoblade Chronicles 2 será exclusivo para o Nintendo Switch e promete entregar muita emoção, um vasto mundo de possibilidades e muito divertimento para os amantes de RPG e amantes da franquia. O jogo ainda não tem data de lançamento exato, mas está previsto ainda para 2017. Bom galera, é isso que eu tinha pra falar sobre Xenoblade Chronicles 2. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, não esqueça de dar aquele like maneiro pra poder ajudar na divulgação. E também, se você não é chido, inscreva-se. Muito importante crescimento do canal, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho pra receber notificação de todos os vídeos que saem no canal de gameplay. Se tem algum amigo que gosta de action RPG, gosta de Xenoblade, quer saber mais informações de Nintendo Switch, gosta de ver gameplay, informações de Nintendo em geral, convida aí pra cá, pede pra ele se inscrever e fazer parte do canal junto com a gente. Não se esqueça, o canal de gameplay agora tem um grupo no Facebook, facebook.com.br groups.br canal de gameplay. Vai estar na descrição, acessa o grupo lá, vamos bater um papo maneiro sobre diversas informações. O canal de gameplay também tem fanpage no Facebook, também está no Instagram, Snapchat e Twitter. E segue nas outras redes sociais pra gente bater um papo fora do YouTube. O canal de gameplay também tem uma caixa postal, vai estar na descrição. Se quiser mandar qualquer coisa, pode mandar que depois eu faço um vídeo aqui, beleza? Até o próximo vídeo de notícia, live ou gameplay. Valeu! E aí